Foco na batalha e foco no racista Não é não? Ignoraram os que tem a síndrome de Down, por isso cê é arrombado Estagnado, nunca avançado, eu possuo a síndrome sim, mas é do rebaixado que é favelado Mas suas rimas são horríveis, ainda por cima quer comparar com até os incríveis Já entendi, então respeita, veio ser saco de pancada e a rima ultra violenta Não, não, irmão, agora tu deu brecha, porque quando vê o chamu corre mais rápido que o flecha Só que, aqui tu é um porta, se o papo é flecha, tua dupla, sua certa flecha Realmente, sabe, esse é o proceder, eu sou o Zé Zé possuído, todos os poder do R.A.P. Vai se fuder, sabe que eu faço show, tenho todos os poderes, rima métrica e flow Eu sou saco de pancada, pode pá, mas não é sobre quanto cê bate, é sobre quanto aguenta apanhar Por isso, pra mim você é fraco, eu sou um saco de pancada e você é chato, é pancada no saco Não é uma pancada, mas eu vim fazer a rima elevada Se eu sou um saco de pancada, eu vou mandar sem se foder, que eu vim com alma de gara e areia contra você Rapaziada, quando eu rimo eu não paro, estudantes é a melhor vibe de São Paulo Tu tem todos os poderes de um MC, só que eu vim de longe e o menor meu poder é poder tá aqui De verdade, mano, é sério, palminha Bom, gente, rima as famílias, barulhos pra quem gostou, não se imaginou, freio e freno Diferentemente, barulhos, barulhos pro Samuel e pro Guri De verdade, mano, é isso, é isso, segundo o Guri aqui, Deus manda Um a zero, frenos e no pre-certo, tudo que vai Volta! Mas nem lá, mas nem lá A água acabou? Foi um beat, mano Geral, com a mão pro alto aí, mano, vamos animar Caramba, eu tô dançado pra falar isso aí É assim, ó Se tem a metacultura igual, eu amo essa cultura Grita IP, 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 IP Se tem a metacultura, é só dedo pra viatura IP, 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 IP E aí, ó, 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 ó Gay, gay, gay Ah, 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 ah Round todos, soube incríveis, parceiro Que é um termina da Pixar Eu sou tipo a luminária, você é letra I Por isso que eu piso em cima até amassar Por isso que pra mim vocês é Zé Sem família incrível Minha mãe que tem a super força se molda É porque é uma outra super mulher Ela é uma super mulher Mas hoje eu vou despancar Se é da Pixar, muda a sonoridade A tag eu vim para pichar Então pega, cuzão Cê não faz improvisação Sabe por que que eu sou sensei? O beat não ia virar igual o seu crânio Só enganei Não, de verdade Eu que sou obscuro E se foda a tua tag Hoje eu derrubo o teu muro Sabe meu mano que eu vim do barro Pega a sua tag porque eu sou moleque Eu faço minha tag É no seu carro Realmente você pisa nele até amassar Não entendi que eu vou além Esse aqui é o guri que tá em sete além Que só tem luz quando fiz em alguém É que agora eu sou pugilismo Realmente você derrubou o muro Que o picho no muro você joga com vandalismo Cê jogaram a parada aqui Agora fugiram Mas eu sei isso faz parte O pichu nunca foi vandalismo Porque pra mim vandalismo também é arte Sabe a Pixar? Eu te falo uma parada Por isso que no final faz o teu crime Minha vida não é procurando Nemo O meu pai não me procura A vida inteira ele só fugiu de mim Existem MCs que se prendem em um cubículo mental Mas a diferença aqui desse otário É claro que você é o Nemo Já que não pensa fora do seu aquário Então pega a visão Sabe o que eu faço Rima que é boa Agora aqui já passou meu prix Só que a dupla não conseguiu Mas teve constância Realmente não teve constância Realmente vocês não tiveram constância Por isso o segundo round é o mais jota Agora você quer subir sua luz Mas subir sua luz não precisa apagar a nota Mano, se não quer rima bem Mas quem é o MC na minha frente? É porque eu sou Dório Tenho perda de memória recente Demorou, demorou É assim ó E mano, meu mano Cê sabe que agora cê passa vergonha Realmente tem perda de memória Ô menor, cê já tá fumando maconha Pelo amor Cê sabe que agora eu faço assim Tô no trilho Meu pai não fugiu de casa Mas surgiu de toda conversa De pai pra filho É isso Não tá sendo geral, hein mano Não tá sendo geral Cês querem o que? Grita aí mano Pra me escutar Terceiro 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 round nessa porra Quem quer terceiro round, muito louco, grito o quê? Quem quer ter mão pro outro, que esse bicho é de ladrão, certo? Ei, 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 tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro outro, que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro outro, que esse bicho é de ladrão, certo? Gol, 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 gol Mata ele! Mata ele! Hoje eu corrijo sua rima com um asterisco Até porque eu tô no mic, mano, então na arte risco Mas você vai entender que aqui não pede um petisco E quando eu passo, eu entro no olho como se eu fosse um cisco Mas não era sobre desenho e você fugiu do tema Esse que é seu problema, irmão No segundo tava todo pra frente e ficou calminho Ensinei pra todo mundo como treinar meu dragão Isso é outro bagulho E sem maldade o Maruel não rima em túnel Ae, sem maldade aqui não tem túnel igual ele falou Se você não tem rima sem a Cartoon Realmente? Você não respondeu? Por isso que agora? Cadê teu ataque? Tua resposta Quem vai ganhar? Façam apostas É Cartoon, é Luna e Tunis Eu tirei a bigorna das minhas costas Entendi Mas calma camarada que você aqui não faz free Você tá com a bigorna nas suas costas Esse que é o detalhe O bigorna tá na minha frente Eu tô forjando as punchlines Cê não forja as punchlines Cê tenta forjar MC Mas não adianta Por isso que agora cê tá sozinho Figaro, Figaro Brenos Que que é a Belinha? Que é a Belinha? Uma camarada que eu vou te responder Falou que pode rir A rima do cabaço Não era procurando Nemo Que você o arrombado, bicho palhaço Não! Conte uma piada, bicho palhaço É o que eles diziam pagando de cabaço Vou contar uma piada Em geral pode até rir Sabe qual que é a minha piada? O Brenos é um bom MC Vaiinity Eles deixam pro NOM AndIR Feito, feito, feito Ae família Vamos pra onde a gente rima certos? Quem gostou das rimas do Brenos faz muito barulho Diferentemente barulhos-barulhos seguriem O Nishemuel, o primeiro sinalista da noite